Se o timer de volta no Shop Tour, pensou e comprou um computador, pega o telefone e liga a equipe especializada para te dar um atendimento, não é? Isso, eu tenho todas as configurações da pronta entrega. Pronta entrega, tá? Então vem correndo para cá para a gente dar exemplo de preço para você. Vamos começar falando dentro. É uma promoção para essa semana, é um Pentium 4 de 1.7 com monitor de 15 polegadas, 128 de memória, HD de 20, um multimídia de 52 da LG e fax mode em 1790, 24 de 12487. Eles ainda financiam para você o telefone como toca, gente. Olha que loucura isso. É o tempo inteiro assim, ó. Vamos falar de pacotão. Isso, esse é um pacotão, é um micro de 1GB com monitor de 15 polegadas, 128 de memória, HD de 20, multimídia, fax mode, impressor Alex Mark Z22 e a mesa. 1.690, 24 de 118 com a primeira para 30 dias. Tá fácil para você comprar, se eu quiser notebook. Também, Desk Note, eu tenho vários modelos, várias configurações, a partir de 3.900, vem buscar o seu e leva a pronta entrega. Olha, temos que passar o endereço para o pessoal. Serra de Bragança? 1.355, 6942, 2400. Você não pode perder no timer.